A polícia civil prendeu hoje um homem suspeito de agredir um idoso em um assalto a uma chácara no bairro Capitão Eleodoro, na zona norte da cidade de Franca. Olha a imagem dele aí. O adolescente de 14 anos confessou ter planejado o crime junto com o namorado. Ela também foi apreendida. Durante a prisão, houve resistência por parte do investigado. Você vai acompanhar agora. Alejandro Micheline de Oliveira, de 19 anos, ficou ferido após enfrentar os investigadores que foram intimá-lo a prestar depoimento na sede da DIG. O rapaz entrou em luta corporal com os policiais. No dia 6 de agosto, Alejandro, a namorada de 14 anos e um outro comparsa invadiram a chácara de um idoso e o espancaram. O jovem confessou as agressões. No dia realmente aconteceu assim, a minha mulher estava subindo com o véio. E nisso eu encontrei um amigo meu, porque eu estava procurando ela, sabe? Que ela tinha sumido. Aí esse amigo meu me levou até a casa desse véio, desse senhor de idade, sabe, irmão? E nisso eu achei ela lá. Aí foi na hora que começou tudo. O véio falou que não estava lá, certo? Aí foi na hora que roubaram. Bateu no véio, roubou o véio. O outro que bateu. Você que bateu nele. Eu não vou mentir para o senhor, vou falar a verdade, irmão. Eu mesmo só bati nele porque ele pegou uma faca para me acertar, certo, irmão? O que você fez lá? Aí eu me defendi. Eu peguei e empurrei ele. Aí o outro foi chutar na cara dele o pote. Foi chutar na cara dele, dando paulada, certo? E nisso eu peguei, depois que eu peguei a minha mulher, eu saí fora e deixei os dois lá. O pote e ele, certo? E você foi fazer o que lá? Eu fui buscar a minha mulher, que esse pote me levou sabendo onde ela estava, porque eu não sabia. Entendeu? E aí você, na hora ali, você não teve dó de agredir o senhor ali, mesmo vendo a situação dele, a idade dele? Acontece que eu tomo remédio controlado. Eu tenho meus problemas. Nessa hora, nesse momento que ele pegou a faca, eu não sabia o que fazer. Não subi e agi, sabe? Como interagir no caso. Então, eu dei um empurrão. E nisso o pote que estava lá, viu que ele estava muito alterado no momento com a faca na mão para me acertar. Foi, pegou um pedaço de vaso e foi acertando, pegou pedra e acertou na cabeça dele. Entendeu? O aposentado Geraldo Marcelino Borges, de 61 anos, foi encontrado por familiares no dia 9, três dias após o roubo. O idoso estava debilitado e com muitos ferimentos pelo corpo. A casa estava toda revirada e com manchas de sangue espalhadas por todos os cômodos. O imóvel foi revirado. No dia em que seu Geraldo foi encontrado por familiares, nossa equipe esteve na chácara e falou com o aposentado antes dele ser levado para a Santa Casa. Foi no domingo, 7 horas da noite, e eu fui ligar a bomba aqui na varana para cair água na caixa. Aí, quando eu saí lá fora, recebi um paulado na cabeça. Aí, eu fiquei tonto, eu caí. Eu caí no chão, aí ele aproveitou, já me deu outra paulada no braço, aí fiquei mais tonto ainda, o sangue descendo. Aí, ele aproveitou que eu estava deitado, jogou uma pedra no meu pé, aí pronto. Aí, não vim mais nada, vim arrastado aqui, aí vim arrastado até na cama. De acordo com a polícia, quem teria planejado o crime seria a adolescente, que mantinha um relacionamento com o aposentado. A jovem confessou que também agrediu o aposentado. O comparsa, apontado pelo casal, já foi identificado, mas não foi localizado. O delegado deve pedir a prisão de Alejandro. Ele foi ouvido e vai responder por desacato e desobediência. O idoso segue internado na Santa Casa de Franca. A adolescente foi ouvida, foi liberada para a avó, que possui a guarda da menina, que tem 14 anos. Nós tentamos, mas não conseguimos contato com a responsável pela menor. O Conselho Tutelar foi acionado pela polícia para acompanhar esse caso.